Oi cara de boi, eu tô aqui no meio do aeroporto passando a maior vergonha, mas tudo bem, o que importa é a gente ser feliz, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem, que na verdade é uma maquiagem bem difícil e complicada e tudo mais, mas eu acredito na fé do senhor pai que nós vamos conseguir fazer ela. Ela foi inspirada no make desse menino aqui que é muito talentoso, eu vou deixar o Instagram dele e a foto dele aqui pra vocês verem a referência. Tem muita maquiagem legal lá pra vocês acompanharem. E agora a gente quer saber se a gente vai dar conta de produzir essa maquiagem aí. Então vamos lá, prometo pra vocês, juro com o dedinho, que eu tô me esforçando muito pra fazer ela, pra ficar bonitinho. A primeira coisa que eu vou fazer é preencher minha sobrancelha. Eu tô usando esse lápis, é tipo uma lapiseira da Kate Von D, que eu nunca tinha usado na minha vida e tipo assim, é perfeito. Mal comecei a usar a caneta, eu tô pensando o que eu vou fazer na minha vida quando ela acabar. Então eu contorno bem a minha sobrancelha, deixo ela um pouco menos arqueada do que normal, pra ficar aquele negócio bem deitadinho, igual os gringos fazem mesmo, sabe? E depois eu venho contornando muito bem. A parte da sobrancelha é imprescindível quando você vai fazer uma maquiagem no estilo gringa, porque eles fazem a sobrancelha perfeita. Dá até um negocinho no coração da gente. Inclusive, se vocês forem notar, da forma que eu fiz minha sobrancelha, ela ficou bem preenchida do começo ao fim, porque eu tenho a micropigmentação. E aí não tem muito o que fazer pra ela não ficar preenchida. Então eu vim com uma base, eu fui passando ali no começo da minha sobrancelha, pra ela ficar com aquele esfumadinho, pra ela começar mais clara e terminar mais escura. Já que a gente não consegue fazer naturalmente, a gente dá o truque, né? É isso que maquiagem faz e é pra isso que ela serve. Depois disso, eu coloquei corretivo em toda a minha pálpebra móvel, pra ela servir de base pra receber a minha sombra, pra evitar que ela manche o máximo possível. Então, se você colocar uma quantidade de corretivo, ou base, ou preparação, a sua sombra não vai manchar tanto. Porque depende muito da sombra que você tá usando também. Por exemplo, eu tô usando essa palheta, que é da NYX, que é uma colorida que é a única coloridona, assim, que eu tenho que pigmenta muito bem. Ela é uma palheta muito boa. Então, eu passei uma camada bem grandona de verde, depois eu vi que é uma camada bem grandona de azul. Só que ela tem um problema, quando você passa a segunda camada de sombra, ela começa a manchar muito e me dá um nervoso, vontade de tacar na parede. Eu só não faço por quê? Porque é maquiagem, né? A gente chama maquiagem porque é a única que eu tenho também. Mas, enfim. Ela mancha, assim, dá um nervoso. Então, a sombra faz diferença. Mas eu não posso reclamar da pigmentação dela, que é muito boa. Depois que eu passei as duas camadas, o verde embaixo pra servir de base, depois eu passei o azul em cima. Eu vou pegar um pancake, ou um corretivo branco, ou um primer pra sombra, ou até um corretivo. Eu tô usando um pancake branco também da Kit Von D, que é muito bom. E marquei um cut crease, bem marcado e bem grande, assim. A gente quer aquele negócio, assim, bem... E aí, depois que eu subo, eu passo uma sombra branca em cima pra ele não craquelar. É importante você fazer isso exatamente na hora. Depois eu vou mesclando um pouquinho de azul com um verde pra colocar um glitter. E aí, na parte de fora, eu pego uma sombra preta e vou passando. O problema dessa sombra preta é que ela não tava pigmentando na sombra azul. Então, quanto mais eu tentava pigmentar o preto, mais ele tirava a camada de baixo, ele tirava o azul. Então, em vez de ficar preta, tava ficando desbotado e ficou muito marcado. Aí, eu troquei a sombra preta pra uma outra paleta, que é da... eu não sei. E ela pigmentou o preto um pouco melhor. E olha que o preto que eu tava usando no começo era o da Beauty. Mas o outro preto da outra paleta, que eu não sei o nome agora, foi muito melhor do que esse preto dela. Bom, depois que eu terminei de fazer minha sombra, um delineado... um delineado ali não é nem tão grosso, nem tão fino. E eu também não vou focar tanto num super gatinho no final, porque já que ele termina preto, não vai fazer muita diferença, né? E aí, eu peguei uma tinta facial. Tinta facial infantil, que o nome é Rostinho Pintado. E um pincel bem fininho, que geralmente se usa pra decoração de unha. E fiz um desenho de algumas bolinhas com detalhe pra ser umas bolhas. Bom, até aí eu tô gostando da maquiagem, tipo assim... Eu achei que ela ficou muito bonita. E os marcados, pode-se dizer que são propositais. Só que, por mais que eu tenha gostado da maquiagem, eu achei que ela começou a se distanciar um pouco da maquiagem do Lavi do Prince. E aí, isso me deixou um pouco tensa, um pouco estressada, eu vou admitir, mas... Tudo bem, a ideia do vídeo era tentando mesmo, né? Não quer dizer exatamente o que vamos conseguir, né? Mas quem sabe numa próxima. Mas assim, ainda tenho esperança de, pelo menos na parte das bolhas e todo o resto, ficar bem parecido. Então, vamos seguir. A parte de baixo, eu passei um azul, só que, assim... O único problema é que os azuis mais escuros que eu tenho são dessa paleta, que é a EletroShock, se eu não me engano, é da NYX. E eu não tenho nenhuma outra paleta com azul escuro. E o que ele usa na maquiagem dele é um azul, tipo assim, bem, bem, bem escuro. Tipo, um azul mais escuro que um azul bique. Eu não sei o nome, não entendo tanto, assim, de cor. Mas esse tom eu não tenho, por isso eu tive que construir com preto. E com certeza, sim, se você não tem as mesmas cores, não vai ficar o mesmo resultado. Então, embaixo ficou um negócio azul claro, que não era bem a ideia. A gente tem que aceitar, né? Fazer o quê? Porque a gente trabalha com o que tem, não tem cão caçar com gato. Passei um lápis branco de olho, que inclusive ele usa um verde ou um azul lá. E eu não tenho, então passei o branco. Eu preciso fazer umas compras de maquiagem, gente. E terminei o olho. Bom, vou fazer uma pele básica aqui, com bastante iluminador. No mesmo jeito que eu faço sempre a minha pele. Então, a gente vai pular essa parte. E agora eu já voltei fazendo as bolhas. A parte das bolhas eu fiz em duas partes. Primeiro eu peguei a tinta facial. E fiz todas as marcações das bolinhas da forma que eu quero fazer. Eu fiz assim, no movimento único e contínuo. Porque depois eu venho dando acabamento nelas. Então ficou bem fininho. Essa parte que eu marquei as bolhas, me ajuda a saber aonde eu vou colocar o esfumado. Então eu venho primeiro com um tom de azul e passo um pouquinho de azul em cada bolha. E eu tomei o cuidado de colocar todas elas na mesma direção. Então se eu coloco o esfumado na parte superior esquerda da bolha, eu vou fazer isso em todas as bolhas. Entendeu? Ah, e depois que eu passei o azul, eu venho com um tom de verde pra fazer um degradê de cores. Terminei de fazer isso. Eu venho passando mais uma camada ali de tinta facial. Tentando dar um acabamento e deixando mais bonito. E aí eu faço aquele brilhozinho que tem. Que é aquela marquinha assim pra ficar a coisinha. Também cuidando pra deixar todas pro mesmo lugar. Bom, a boca ele tá fazendo uma boca bem grandona. Então um segredo legal pra fazer uma boca grande bem gringa é você usar um lápis de boca. Um pouco mais escuro que o tom do batom que você vai passar. Então o único que eu tinha ali naquele andar era um rosa vermelho escuro. Eu tinha no andar de baixo, mas eu falei, ah não né? Aí eu passei esse rosa, depois eu peguei o batom e passei em cima. Não vai fazer tanta diferença, tanta, não que não vá fazer diferença, a cor do batom que você usa embaixo. Porque você vai passar o batom exatamente em cima mesmo. A ideia é eles, o batom em cima. E faz diferença, fica bem legal. E foi assim que ficou a minha maquiagem. E aí, ficou parecido? O que vocês acham? Se vocês tiverem alguma ideia de maquiagem que vocês querem que eu faça, comentem aqui, compartilhem na comunidade. Ou vocês podem me mandar no privado do Instagram. Um beijo, tchau!